olá aí galerinha hoje com mais um canal e hoje mais plantas versus zumbis 2 ano que eu nasci imagina que eu colocasse menos um ano ali ano que eu nasci foi dois mil e abril de 2013 e 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 morreu direto e e beleza e e e vai morrer não aguentou morreu e e boa o o e também é muito fraco né O pior é o cabelo de balde. Batata mina. Boa. Logo veio três cabelo de balde em uma fileira. Uma fileira de três cabelo de balde. Ah, mas o batata mina não vai conseguir aguentar eles. Não, os cabelo de balde não conseguem aguentar batata mina. Eles morrem. Por favor, morre, 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 morre. Não, não, ah não. Morreu. Um repolho puta. Ah, nossa, ah não. Agora a situação ficou mais difícil, hein. Nossa senhora. Tem que proteger. Nossa, engoliu. Uma batata mina. Não, não é um obstáculo. Morreu. A gente pula aqui tudo, deixa que eu pulo tudo, porque eu vou ficar mal o tempão. Rache o adubo sobre a planta. Oh. Isso é verde. É que tá com adubo. Agora lascou, hein. Você não morre, não? É, morre. Poderes. Beleza. Matou todo mundo, hein. Matou todo mundo, matou todo mundo. Deve tricar todo mundo aqui, ó. Ninguém vai conseguir mapa. Ó, nem o cabelo de balde, ó. Consegui aguentar. Legal. Um mapa que eu consegui. Beleza. Beleza. Boa. 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 Beleza. Agora, por favor, morre, por favor, morre, por favor. Morre, por favor. Morreu, boa. Um bumerangue. Caraca, muito Blade Blade. Puxa assim na minha vida. Vai, gasta todos. Nem gasta todos. Caraca, quanto Blade Blade. Quase esti todo o campo de planta. O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? A planta bugou. Mano, minha planta bugou. Boa, hein? Um gelinho. Boa. Que beleza devorador. Matou todo mundo. Matou todo mundo. Matou. Acabei de balde. Não dá pra matar ele, não. Muito resistente, né? Você não vai morrer, não? Ô, louco. Matou muito rápido. Dá pra melhorar. Não dá ainda. Não dá. Tá trancado. Dá pra melhorar, mas tá trancado. Galerinha, espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o like, inscrever no canal de vós, e nem para isso. Tchau.